Mais uma tensão entre Rodrigo Maia e Henrique Meirelles. O ministro da Fazenda afirmou na manhã desta quinta-feira que se sente honrado com as preocupações de possíveis concorrentes à presidência da República. Ele disse ainda achar normal, razoável e legítimo que pessoas fiquem preocupadas com potenciais adversários no futuro. A alfinetada teve endereço certo, né? Rodrigo Maia, que admitiu essa semana concorrer ao Palácio do Planalto em outubro. O presidente questionado sobre o fato de Temer ter dito em entrevista ao Estadão que o preferia, né? Preferia, melhor dizendo, na Fazenda o Henrique Meirelles. Ele respondeu que o presidente não poderia ter dado uma resposta diferente. Segundo ele, esse é o maior elogio que um profissional pode ter. E sobre as eleições, o ministro declarou que tomará uma decisão no final de março ou começo de abril e que hoje está inteiramente dedicado ao trabalho na pasta. Vocês acham que essa birra entre o Maia e o Meirelles segue até abril? Madu, eu começo com você esse tema. Bom, eu acho que realmente tem uma diatribe aí. Agora você está reparando que a gente começou uma nova novela, a novela do Bolinha Maia. Todo dia a gente tem aqui um novo capítulo. Tem vários núcleos, né? Tem o núcleo da Câmara, tem o núcleo do Palácio do Planalto, tem o núcleo agora do Ministério da Fazenda. É sempre o Bolinha querendo se manifestar, né? Querendo dar opinião, querendo criar conflito. Faz parte, eu acho, realmente dessa estratégia dele furada, né? De se propor candidato à presidência da República. Quando a gente já cansou aqui de ver, né? Ele, graças ao seu carisma, né? A sua liderança com as massas e tal, a sua simpatia inata, eu acho que ele não tem a menor chance. Mas ele está fazendo força. Ele está aí com uma turma aí de marqueteiro. Deve ser forte, porque todo dia aqui tem uma pauta do seu Rodrigo Maia. E já está me enchendo o saco, para falar a verdade. O que eu queria falar aqui, interessante, do Ministério da Fazenda, é... Quer dizer, não é ligado porque é um órgão independente. É o Ilan Goldfein, do Banco Central, presidente do Banco Central, que tem um papel muito importante, inclusive, nessa atuação das autoridades com relação à Caixa Econômica Federal. Agora que a gente está começando a ver o tamanho do rombo da Caixa Econômica Federal, é a segunda ou terceira maior estatal brasileira, com rombos enormes, casos de corrupção seríssimos. E agora, graças ao trabalho do Ilan Goldfein e da secretária de Finanças, que agora, aquela moça lá do Espírito Santo, que é excelente também, agora me escapa o nome, mas enfim, que é a presidente do Conselho da Caixa, a gente vai ter muitas surpresas aí, vamos ter muito debate aqui sobre o que está acontecendo na Caixa Econômica Federal. Luciana, como é que Brasília está vendo essa disputa aí? Cada um fala em um momento, o Maia e o Rodrigo Maia, o Meirelles e o Rodrigo Maia? Dentro do governo, Patrick, a irritação é que essa questão de candidatura da presidência da República, está deixando a questão da reforma da Previdência em segundo plano. A avaliação é o seguinte, a gente devia estar discutindo agora, o empenho maior deveria ser discutir a reforma, trabalhar para garantir os votos, o que está fazendo? O Maia está viajando, fazendo campanha, Henrique Meirelles também começou a dar entrevista para a rádio, hoje conversou com a rádio e televisão, conversou com o jornal, exatamente para tentar se colocar como um futuro candidato. Agora ele sabe, já falou também, que para ele se candidatar, a economia precisa ainda melhorar, os empregos precisam voltar a ser gerados e a inflação precisa continuar baixa, mas isso também pressupõe a votação da reforma da Previdência. Aí ele se cacifa para representar, para ser o nome do governo. E isso não tem ainda sinalização de que vai ser possível. O Rodrigo Maia também está correndo por fora, mas o Palácio acredita que seria melhor se ele estivesse aqui realmente trabalhando, em vez de estar viajando, fazendo campanha. Você sabe que uma das estratégias óbvias da política eleitoral, da disputa eleitoral, nós estamos no período pré-eleitoral, é a eleição de um adversário, né? Aquele que você estima ser o seu adversário. Essa eleição, a escolha do adversário, indica a consciência, a autoconsciência de estatura política. Então, o Rodrigo Maia escolheu o Henrique Meirelles, o Henrique Meirelles escolheu o Rodrigo Maia. É a inusitada, bizarra, inacreditável, cômica, disputa, briga, duríssima, renhida dos 100 votos. Obrigado.